A partir das 9 horas desta terça-feira, os contribuintes vão poder consultar o primeiro lote de restituição residual do imposto de renda. Vão ser liberados dados referentes aos exercícios de 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. E de acordo com a Receita, no dia 15 de janeiro, vão ser creditadas simultaneamente as restituições referentes aos lotes residuais desses 5 anos. E a partir de agora, o contribuinte pode alterar os dados bancários informados na solicitação de restituição ou ressarcimento da Receita Federal, por meio do novo serviço do Centro Virtual de Atendimento ao Cidadão da Receita. Mais informações no site da Receita Federal.